Fala, meus amores! No vídeo de hoje nós viemos falar de quem? Da Itaúsa. Desde o começo do ano até a data de hoje, a Itaúsa teve uma queda de 6%. E aí muita gente me pergunta, Carol, vale a pena investir nas ações da Itaúsa? E a gente vem falar um pouquinho da empresa pra vocês. Mas nós temos algo bacana pra você. E hoje quem vai dar a regra aqui é o Catoche. Menino de ouro, qual é a regra pra pessoa ganhar o meu livro, Rumo à Riqueza, pra estudar? Qual vai ser a regra? Ó, pra ganhar tem que escrever nos comentários, hashtag Rumo à Riqueza. E quem que vai escolher quem vai ganhar o livro? Eu vou escolher. Vamos ver quem comenta mais aí. Eu vou escolher o cara que comenta mais. Então puxa o saco do Catoche. Tem que puxar o saco do Catoche, certo? Agora sim vamos falar da Itaúsa. Itaúsa, que é uma holding ali, que tem, é um guarda-chuvão, que tem várias empresas que ela é dona. Duratex, tem uma boa parte do Itaú, NTS. Enfim, é uma holding que agora também coloca aí a notícia na tela da Itaúsa, da nova aquisição. Olha lá, Itaúsa, tá aí o print na tela, fez a conclusão do investimento na Aeja Saneamento. Atualmente, a Itaúsa tem 37,5% de participação aí no Banco Itaú, sua maior fonte de renda. Isso significa que 90% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú. Entre as suas características mais notáveis, podemos destacar o pagamento de divirenos. A função da Itaúsa é controlar as empresas subsidiárias para garantir melhores condições de crescimento em cada uma delas. Mas tem algo que é importante que a gente gosta de destacar aqui, que é o seguinte, é o resultado da empresa. Lógico que a gente não vai olhar o balanço de um mês, dois, três, a gente olha o balanço aí pelo menos nos últimos cinco anos. E a gente também não poderia deixar de trazer os resultados da Itaúsa para você. Coloca na tela, menino de ouro. Apresentou um lucro líquido recorrente de 2,41 bilhões no primeiro TRI aí de 2021, uma alta de 123% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Volta pra mim, por favor. E algo muito importante de se falar também, são os indicadores da empresa. A gente tem que entender como é que a Itaúsa está nos últimos cinco anos, como que a empresa vem seguindo. Mas antes de mais nada, o que a gente vai pedir pra você curte? Dá um like, é de graça, tá gente? Pra entendermos aí que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora sim, coloque esse print na tela, por favor, Catoche, mostrando o quê? Porque, olha lá, como vimos, ela é uma empresa que no longo prazo vem crescendo e ela vem se mantendo, tá gente? E isso é muito bom. Agora, coloca outro gráfico também, que é importante, pra gente ver o valor dela. Olha esse gráfico que a gente vai printar aí pra vocês na tela, essa imagem. Mostra que ela saiu de R$5,00 por volta de 2016, pra R$11,00, R$12,00, que é a sua variação atual. Então, é uma empresa que vem crescendo, vem mostrando aí lucro, vem uma boa pagadora de dividendos e também veio de R$5,00 pra R$11,00 e R$12,00 desde 2016. Na data de hoje, uma ação da Itaúsa tá custando R$11,18, ou seja, Catoche, com R$50,00 você pode ser sócio da Itaúsa, não é verdade? Claro. Você pode ser sócio da Itaúsa, você investe na Itaúsa, menino meu? Eu acredito, claro. Então, não é, mas desculpa, tá na hora de ser investidor, tá na hora de entrar na Bolsa de Valores e ser sócio, sócio aí de grandes empresas. Outro detalhe importante são os indicadores fundamentalistas da empresa que a gente vai mostrar. Coloca aí o print, por favor, menino de ouro, na tela. Olha só, PL da Itaúsa de R$11,29, o PVP de R$1,59, o dividend e o de entregue nos últimos 12 meses, R$2,68%, tem um ROIC de R$12,72%, o ROIC de R$14,06%, liquidez corrente de R$2,28% e a dívida bruta sobre o patrimônio R$0,10, indicando que a Itaúsa tem uma dívida muito equilibrada. Agora, a Itaúsa tem fama de ser boa pagadora de dividendos. Esse ano caiu um pouco. Por que, Catoche? Nós tivemos a pandemia, os bancos sofreram, não foi só o Banco Itaúsa, outros bancos também, e teve uma lei que proibia os bancos de distribuir os dividendos conforme a proporção que eles entregavam. Agora, Catoche, ela vai deixar de ser uma boa pagadora de dividendos? Não, porque isso vai passar, a gente vai superar, o Brasil vai superar. Agora, a gente tem uma notícia importante, coloca na tela, por favor, essa notícia que saiu. Olha lá, reforma tributária impactará negativamente o lucro da Itaúsa, diz o Credit Suisse. Então, saiu essa notícia. A gente sabe que um impacto grande seria o quê? Essa reforma tributária, a tributação dos dividendos recebidos e que não são distribuídos. Agora, essa lei ainda não é definitiva, está sendo discutida. Então, vamos ver a cena aí dos próximos capítulos, vamos esperar. E aí vem a pergunta que mais me fazem, porque perguntam muito da Itaúsa pra mim. Carol, comprar ou vender as ações da Itaúsa? Eu vou dar a minha opinião, mas antes, se inscreve aqui, vem no sininho, já aperta, já se inscreve, e vem pro canal, tem outros vídeos pra você olhar, pra você assistir. Na minha visão que invisto a longo prazo, Carol, você tem Itaúsa na carteira? Sim, tenho e gosto muito. Histórico de bons dividendos, boa pagadora de dividendos, tem uma boa, excelente liquidez no mercado, uma ação muito procurada, vendida, comprada, e também é uma holding com várias empresas embaixo, com as melhores aí do segmento financeiro, tem boas empresas, Setúbal sabe, tá sabendo organizar. Então, gente, Carol, você vai vender? Não, pessoal. Não vou vender todas as minhas ações da Itaúsa e, quero te falar, Gatoche, se cair, eu compro. Então, quem não gosta e quer vender, dá pra mim que se cair, eu compro. Aliás, eu compro Itaúsa praticamente todos os meses. Mas, não é recomendação de compra. Estude a empresa e comenta aqui embaixo comigo já. Você investe na Itaúsa? O que você acha da minha opinião? Você concorda comigo, não concordo? Eu quero saber, cada um tem sua opinião. Agora, vamos deixar aqui também um vídeo de outra empresa que me perguntam muito, que é a WEG. E a gente veio falar um pouquinho da WEG pra você aí. Vem no vídeo, terminou esse e já vai no outro. Certo, menino de ouro? Certo. Por hoje é só? Por hoje é acabando. Quer dar um recado pro pessoal? Muito obrigado a todos e... E um forte abraço. E voa Brasil, ziu, 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 ziu. Beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.